Como fazer homolocum e IPT para Oxum? Hoje eu vou te ensinar como faz um homolocum a Oxum pra te proteger da maldade humana, dos inimigos, pra cegar os seus inimigos, pra que eles não tenham forças pra guerrear contra a sua vida. Mãe Oxum é quem defende nessas circunstâncias, porque tem o Itam com que ela aí cegou os seus inimigos, né? E a protegeu dando ovos e homolocum pra eles. Era comida pra enganá-los e ela vencer, né? E ela ter vitória pra que eles não chegassem até ela. Colocar os ovos. Você coloca ovos a mais, né? Pra cozinhar, porque daí o ovo tem que estar bem inteiro quando você descascá-lo, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de descascar pra ele não quebrar, né? Pra colocar uma oferenda bonita, uma oferenda harmoniosa. Feijão fradinho pro homolocum de Oxum. Oxum, né? Aquele com ovos. E aí você vai cozinhar, né? Esse feijão na sua panela de pressão. Tá aqui já cozinhando na minha panela de pressão. Vamos aguardar o cozimento, tá? E daí depois você vai escorrer a água desse feijão. Lembrando que o homolocum de Oxum, né? É uma comida de Oxum pra te defender de algo, tá? Pra te dar proteção de algo, te livrar dos inimigos, né? Abrir seus olhos. Lembrando que é essa oferenda pra essa identificação. A verdadeira comida de Oxum é o IPT. Tá? Tem toda uma explicação diante disso. Agora nós vamos pôr na panela, no fogo, pra gente temperar esse feijão. Como tempera esse feijão? Você vai cortar, vai descascar a cebola, vai colocar um pouco de camarão seco no liquidificador. E aí você vai bater esse tempero. Cebola e camarão seco. Não precisa ser muito. Uma metade de cebola, mais ou menos, tá? Pra bater no liquidificador. E alguns camarões secos. Não precisa ser isso tudo. Só um pouquinho, tá? Só pra fazer um temperinho pra você fritar, refogar. Eu tô aí batendo o temperinho aqui no liquidificador. Que é a cebola, o camarão seco. Uma dica. Se você não conseguir bater, triturar no liquidificador, esse tempero, o que você pode fazer? Você pode colocar um pouquinho de água pra ficar homogêneo, tá? E pra você conseguir triturar tudo. Tá aí, pessoal. Ele ficou assim, tá? O nosso tempero. Agora vamos colocar o nosso tempero no fogo. Refogou, pessoal, esse tempero. O que você vai colocar? Azeite de dendê. Por quê? Pra Oxum guerrear a seu favor. Oxum te defender. Oxum te proteger dos seus inimigos. Tá? Então, azeite de dendê, esse temperinho. E assim que tiver aí um pouco fervendo, a gente joga o feijão. Um fradinho, cozido. Agora você vai misturando. Sem ser muito bravo, tá? Só pegando o tempero no feijão. Pra não desmanchar muito, entendeu? Agora você vai misturar. Assim, dessa forma. Com muito carinho, a Oxum, pra que a Oxum cuide de você, te proteja dos seus inimigos. Te dê proteção e vitória na tua vida. Que a Oxum guerreie pra trazer tua vitória e a tua proteção contra a maldade humana. Maldade dos seus inimigos. Que seus inimigos saiam dos teus caminhos. Pra que você prossiga com paz e tranquilidade. Que a Oxum vença essa guerra sua com seus inimigos. Que ela segue os olhos dos seus inimigos. Pra que eles não tenham forças e visão pra chegar até você. Pronto, aí você temperou o feijão. O molocund está pronto. Aí agora é só você colocar na travessa branca. Tá aí o trabalho pra manho a Oxum. O molocund de manho a Oxum. Tá? Você colocou o feijão. Colocou os ovos. E regou com azeite de dendê. Tem que regar com azeite de dendê. Pra despertar a essência, a feminilidade de Oxum. E os camarões secos pra enfeitar. Pessoal, agora como fazemos o IPT de Oxum? Como fazemos? O IPT de Oxum, pessoal, você vai comprar inhame acará. Esse daqui, ó. Esse inhame acará. Ele vem com a casca escura, né? É quase igual ao inhame normal, só que ele é bem maior. Bem grande. Né? Então, você vai cozinhar ele na panela de pressão. Porque ele demora a cozinhar. E vai depois deixar esfriar, né? O meu tá aqui quente. Mas aí eu já vou fazer o preparo. E você vai cozinhar. E depois descascá-lo todo. O que você vai fazer agora com o inhame, Douglas? Você vai pegar o inhame. E vai amassar todo o inhame. Tá? Até que ele vire tipo um purê. Amassou o inhame. Ele vai virar um purê. Tá vendo? E agora a gente vai temperar o inhame cará. Né? Amassado. O que a gente coloca? Na panela. Um pouco de azeite de dendê. Tá? Vocês lembram daquele tempero nosso que a gente bateu no liquidificador? Do camarão seco. Um pedaço de cebola. Lembram? Então. Ele vai aqui como tempero também. Olha. Agora é deixar refogar um pouco. Pegar um pouco, né? A quentura. O tempero com azeite de dendê. E depois a gente vai misturar o inhame e a cará amassado. Tá? Aqui a gente vai misturando um pouco. Pra ele começar a ver ver mais rápido. Pessoal. Essa é a verdadeira comida de Oxum. O IPT, tá? O Molocum tem uma finalidade diferente. É como proteção. Oxum fez o Molocum pra se proteger dos inimigos. O IPT é o agrado de mãe Oxum. É o que ela recebe. Né? Com o agrado. Que é a comida realmente dela. É. O prato realmente de Oxum. Entendeu? Pronto. Aí já tá pegando aí o... A quentura da panela. Já vai começar a refogar. E daqui a pouco a gente vai jogar o inhame. Jogou o inhame no tempero e no azeite. Agora você mistura. Tá pronto o seu IPT. Entendeu? Ó. Fica bem homogêneo. Fica maravilhoso. Entendeu? Só deixa ele dar uma ferravorinha aqui. E agora tá pronto. Como esse eu vou levar pra cachoeira. Eu não vou arrumar no prato nem na tigela. Porque na cachoeira eu não gosto de pôr alguidar, prato. Nada que suja o habitat do orixá. Até porque a gente acaba destruindo a natureza. Então. Mas eu vou colocar lá de alguma forma o nosso IPT. Tá pessoal? Uma dica que eu tenho pra vocês. Não sugem a cachoeira. Não sugem o habitat do orixá. Até porque a gente destrói a natureza. E orixá é natureza. É vida. Né? Então. Quando você encontrar um objeto no local, nas matas, na cachoeira. Retire. Jogue no lixo. Ajude a natureza também, né? A ser preservada. Né? Filho de orixá, sacerdote do candomblé, da Umbanda também. Não acaba com a natureza. Né? Nós temos as folhas. Nós temos outras situações com que a gente pode colocar as oferendas. Entendeu? A essência tá no alimento. Não tá no prato de barro. Não tá num prato de papelão. Não tá numa folha de papel. A essência é o alimento. Entendeu? É o prato. É a oferenda. Né? A gente dá um jeito. É a natureza quem vai comer. É o orixá quem vai comer. A essência, a natureza, suga. A espiritualidade suga. Então. Não enfeite o pavão. Vamos evitar sujar a morada do orixá. Tá bom? Não enfeite o pavão. 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 Não enfeite o pavão.